Olá, tudo bem? Chegamos ao nosso último capítulo do livro de refreshment. Então nós vamos falar sobre uma lei recente que fala sobre a reglamentação do aeronauta, a lei 13.475 e data de 28 de agosto de 2017, portanto bastante recente. Esse conteúdo, esse capítulo que trata essa lei, ele só cai para quem for fazer prova de PLA. Portanto, quem for fazer prova de PLA tem que conhecer esse conteúdo aí. Mas de qualquer forma, independente de você estar fazendo prova para piloto comercial, IFR, até mesmo piloto privado, é importante que o piloto conheça a lei do aeronauta. Por quê? Porque essa lei trata da profissão do aeronauta como um todo. Vai falar lá algumas definições importantes e tal, de comandante, copiloto e tal, mecânico de voo, comissário. Vai falar sobre a questão da tripulação, os tipos de tripulação que existem, regime de trabalho, jornada de trabalho, sobreaviso, reserva, repouso, questão de folga, de remuneração, transferência. São coisas que nos afetam diretamente, especialmente para o piloto profissional. Tá certo? Bom, lá no início nós já tivemos algumas modificações em relação à lei anterior, né? Lá fala sobre o comandante. O que é o comandante? Por definição, nas disposições iniciais lá, né, o comandante nada mais é do que aquele piloto que é o responsável pela operação e segurança da aeronave. Essa é a sua função básica, né, que é a operação e segurança da aeronave. Ele também tem uma responsabilidade lá no Código Brasileiro de Aeronáutica, estabelece isso. Ele é aquela pessoa que é responsável, né, administrativamente também. Ele é o pré-posto, né, do dono da empresa, né? Então, ele tem a autoridade máxima no voo lá. Mas, basicamente, a lei do aeronave ressalta a questão de operação e segurança. Todo mundo deve se reportar ao comandante, então. O copiloto. O copiloto tem que ser uma pessoa habilitada e tal, etc. Ele é o auxiliar, ele é o eventual substituto do comandante, tem que estar habilitado e tal, né? Mas ele é o auxiliar do comandante. E, antigamente, tinha o radiooperador, desaparece na lei do aeronave. Na verdade, não existe mais essa figura na aviação, não é? E tem lá, mas tem o mecânico de voo. O mecânico de voo continua, o engenheiro de voo, o mecânico de voo, né? Também é o auxiliar do comandante, que seria a pessoa responsável pelo controle de sistemas e tal, diversos. Esse é o mecânico. Tanto o comandante, quanto o copiloto, quanto o mecânico, eles são considerados tripulantes técnicos. E aí nós temos também a figura do comissário de voo, né? Os comissários, a gente sabe muito bem, né? Eles são também auxiliares do comandante e a função básica, né? É atender as normas de segurança e tal, e o passageiro diretamente. Então, especialmente, ele é exigido, como vocês sabem, é exigido o número de comissários para um tipo de avião e tal, etc. E a sua função, a gente quando pensa em comissário, pensa naquele cara que fica servindo o cafezinho, mas isso aí é secundário. A função principal está relacionada com segurança, né? A evacuação da aeronave quando houver necessidade, responsável pela bagagem e tal, essas coisas todas, tá certo? E o comissário de voo, ele é considerado tripulante de cabine. Houve uma distinção bastante nítida aí nessa nova lei do aeronauta, tá certo? Bom, nós temos os limites de hora de voo. Eu vou pegar o livro aqui, vocês estão vendo aí uma tabela aí no livro, né? Que fala sobre esses limites de hora de voo aí. E aí, isso houve uma pequena variação, se comparado com a lei anterior, né? Na página 334, você tem esses limites aí, né? Então, a gente observa o seguinte, observe aí, então, né? Você tem a tabela. Em aviões a jato, né? Ele fala sobre limites mensais e limites anuais. O limite mensal de hora de voo para aeronaves a jato são 80 horas por mês, perfazendo um total anual de até 800 horas. Esses são os limites. No caso de aeronaves turbo-hélice, né? Em aviões turbo-hélice, eu tenho o limite de 85 horas por mês, num total de 850 horas por ano. Para aviões convencionais, né? Que tem motor convencional, não é jato nem turbo-hélice convencional, esse limite passa a ser de 100 horas por mês, tendo um limite máximo de 960 horas por ano. E helicópteros, nós temos um limite de 90 horas por mês e 930 horas por ano. Na verdade, então, a lei do aeronauta tem aí, só foi, né? Só uma passadinha rápida sobre a lei do aeronauta. É óbvio que tem um monte de coisa. Eu aconselho a leitura deste capítulo, que é muito importante, que já está bem mastigada aí a lei do aeronauta. Especialmente se você for fazer também a prova de PLA, tá ok? E com este vídeo a gente encerra esses vídeos relacionados ao livro de regulamento de tráfego aéreo, conhecido Refreshman, tá ok? Valeu, gente, muito obrigado, um grande abraço!